Essa ação aqui da prefeitura eu achei excelente, né, que todas as secretarias tirando dúvidas, os moradores, né, dando orientações, eu achei excelente. E agradecer à prefeitura, né, ao professor William, por essa iniciativa. Muito bom, a gente parabeniza aí a toda a secretaria presente, né, ao nosso prefeito aí também. Deus abençoe que isso continue, né, estenda para todos os bairros, para todas as escolas, que a prefeitura fique junto com a comunidade, isso é importante. Gostei muito, brinquei no pula-pula, brinquei no palhaço. Eu acho que ficou muito boa a festa, que merece repetir de novo. Gostei muito dessa festa, que continuo em outros bairros e aqui também, eu adorei. Precisamos aí trabalhar a cenário junto com a população, ouvindo a demanda, ouvindo as solicitações, e plantarmos, temos que planejar. Quero agradecer a todos os servidores da prefeitura. Aqui não tem uma secretaria trabalhando, não, está todas as secretarias. A única coisa que eu peço é que Deus continue abençoando cada um de vocês. Muito obrigado.